Música 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 Um pouco me topar, é vida com o homem que tem Os aprenderão dela, não não vou, é fiel de mim isso aqui Nesse companhia, amém, amém não ao duvê Amém não ao duvê, amém não ao duvê E o velho, não é o velho Amém não ao duvê, não é o velho E o velho que nem vire Tchau, tchau